Música Esse projeto visa transmitir para as pessoas, no caso hoje, os nadadores do Grêmio Náutico União, as características, os riscos do mar e como se comportar para que esses riscos não atinjam as pessoas. Nós precisamos amortecer esse pulo aqui. Então agora aqui nós também precisamos desta linha livre para poder correr. Depois que a gente salta, logo nós temos que isolar essa linha aqui. O nosso compromisso é com a sua proteção. O nosso compromisso é com a sua proteção.